Fala, galera! A gente volta de novo. É o seguinte, vamos fazer uma viagem agora para o litoral de Belo Horizonte para Santos, São Paulo. Temos duas opções aqui. Eu não sei qual a diferença. A única diferença que é notável é que um é mais caro que o outro. E vou pegar o mais caro. Estou precisando de dinheiro. Vou pegar 6.473. Vou acertar. E vamos nessa. E vamos nessa. Respeitar o sinal. Porque se tomar a multa aqui, vai o dinheiro quase todo. E vamos nessa. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Por que você não deu ideia mais cedo? Por que você não deu ideia mais cedo? Deus que me livre. Deus que me livre. eu não quero ter câncer no futuro não desenvolveu um câncer no futuro não está doido eu tenho que lidar mais na família tem tendência vixi minha vida eu sou um câncer eu sou um câncer no futuro não tem nada um dito eu sou um câncer no futuro não tem nada Tchau, tchau. 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 Esse lag atrapalhando demais, gente. O que eu faço para melhorar isso? Deixe no comentário aí o que eu posso fazer para melhorar esse lag, parar de fazer isso. Qual a configuração que eu devo usar? Nossa. Tchau. 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 Obrigado. Mais um carregamento de mapa. Acredito que agora seja na cidade de Santos. A cidade de Santos. Vamos lá. Vamos lá. Tomei a multa. Viu, galera? Passando esse novo vermelho, tira mil reais. Mil em dinheiro. E 150 XP. Ah, não. E eu precisando... Brincadeira, viu? Olha só. Agora que ele indicou. Ele estava indicando que eu trouxe errado. Obrigado. 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 O que é isso? Eu estava com 100% até agora. Ah, não. Cada viagem, uma pior que a outra. O que é isso? 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 Agora, o que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.